Sou casado, tenho namorada, namorada não sabe que eu sou casado, eu sou casado O problema é que eu sou baradeiro, quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu falo com a aliança do bolso, eu desligo o meu celular, falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar Eu falo com a aliança do bolso, eu desligo o meu celular, não liga que é pra não importar Eu tô casado, namorado solteiro, casado, namorado solteiro Se perguntam por mim não me viu, eu tenho estado civil Tô casado, namorado solteiro, casado, namorado solteiro Se perguntam por mim não me viu, eu tenho três estado civil Tô casado, namorado solteiro, casado, namorado solteiro Olha o swing namorar Sou casado e tenho namorada, namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado, o problema é que eu sou barateiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso, eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso, eu desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorado solteiro Se pergunta por mim não me viu, tenho três estados em vinho Eu tô casado, namorado solteiro, casado, namorado solteiro Se pergunta por mim não me viu, tenho três estados em vinho Eu tô casado, namorado solteiro, casado, namorado solteiro Se pergunta por mim não me viu, tenho três estados em vinho Eu tô casado, namorado solteiro Eu tô casado, namorado solteiro Eu tô casado, namorado solteiro